Olá galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, hoje eu estou aqui para ensinar vocês a fazer este delicioso chandelle caseiro Bom, se você já gostou da ideia, deixe o seu like Não esquece de se inscrever e compartilhe com seus amigos Então, bora lá comigo! A gente vai precisar de 1 litro de leite 1 lata de leite condensado 1 gema 8 colheres de achocolatado 5 colheres de amido de milho E 1 lata de creme de leite Em uma panela, a gente vai colocar primeiro o leite O leite condensado, a gema e o achocolatado Lembrando de deixar um copo de leite Para poder dissolver o amido de milho E aí, aos poucos, a gente vai colocando essa solução Ele já dissolvido, a gente vai colocando de pouquinho em pouquinho na panela Coloca um pouco, mexe E aí, às vezes você pode deixar um copo de leite E aí, às vezes eu vou colocar E aí, às vezes você vai colocar E aí, às vezes você vou colocar Gente, agora ele tá assim, ó, já tá bem cremoso, já virou um creme. Aí eu vou desligar, esperar esfriar, depois que esfriar, colocar o creme de leite, tá? Volto daqui a pouco. Esfriou, agora eu vou colocar o creme de leite e colocar dentro de um pote e da nova geladeira. Gente, eu falei pra vocês que tinha que dissolver bem o amido no leite e colocando aos poucos na panela. Vocês não acreditarem em mim, tá vendo? Ó, ficou aí, pelotado. Mas não dá nada não, o gosto é o mesmo, tá? Agora eu vou colocar na vasilha e levar pra geladeira. Gente, coloquei já dentro da vasilha e agora eu vou só jogar um pano lá em cima, só pra decorar mesmo. Gente, uma dica, se vocês quiserem também pra fazer uma torta, dá pra vocês colocar numa vasilha um biscoito, uma camada de biscoito e outra de chandela e assim intercalando, tá? É isso, galera. Espero que vocês gostem. Não esqueçam de deixar o like de vocês, se inscrevam no canal e compartilhem com os amigos de vocês. Tchauzinho e até a próxima. Tchauzinho e até a próxima.